Boa tarde, Sibila. Eu estava vendo aqui sua reclamação no Twitter com relação ao artigo sobre uma escritora chamada Paola Geometti, que foi apagado da Wikipédia agora recentemente em novembro. Bom, eu estava vendo o histórico do artigo, a parte eliminada já, que já não está mais disponível ao público. E pelo que eu pude perceber, eu vou abrir aqui o artigo, em julho de 2017 ele havia sido apagado por um processo que a gente chama de eliminação semi-rápida, que é um processo que não é, como o nome já diz, não é tão rápido como eliminação rápida, ou permitir a oportunidade de que o autor do artigo coloque algumas fontes que sejam consideradas mais confiáveis, digamos assim. Dá para perceber que o artigo tem algumas, em 2017 tinha algumas fontes que realmente são um pouco duvidosas, não dá para dizer que são independentes, como essa primeira, que é da própria, é o paolageometti.com.br, está diretamente ligado à biografada, e a gente não considera isso uma fonte confiável. Algumas outras fontes do Goodreads, mas nada muito forte, nada muito robusto, digamos assim, só outra, mais um site, além do site da própria biografada. Mas isso foi em 2017. E a página foi posteriormente recriada em novembro de 2018, com uma versão um pouco melhor, na minha opinião. Há algumas fontes que eu considero confiáveis, considero independentes. E eu acho, eu discordo dessa eliminação que foi realizada dessa vez, porque primeiramente eu acho que não poderia ter sido feito através do método de eliminação rápida, que foi esse que foi feito, que não dá oportunidade do autor melhorar o artigo, não dá tempo. Ao mesmo tempo eu percebo que não dá oportunidade de outras pessoas discutirem sobre a validade dessas fontes, e não permite que o artigo seja melhorado com o tempo. Eu acredito que pelo fato do artigo ter sido previamente eliminado em 2017, o eliminador, o administrador considerou, não foi tão cuidadoso, digamos assim, em observar essa nova versão. E considerou que esse histórico talvez tenha sido algo, ele deve ter considerado isso um agravante, digamos assim, e não foi tão cuidadoso nessa avaliação dele. Eu discordo, eu apenas como outro administrador, eu acho que isso, no mínimo, se fosse para ser eliminado, isso precisaria, deveria ter sido eliminado através do que a gente chama de eliminação por consenso, né? Que dá oportunidade da gente discutir cada fonte, discutir o conteúdo do artigo, apontar os erros e dar pelo menos uma semana para a gente corrigir aquilo que precisa ser corrigido, né? Então, infelizmente, isso não foi feito. Eu acho que você pode solicitar o restauro desse artigo, deixa eu te mostrar aqui onde isso pode ser feito. Se você for em qualquer página acessando essa busca, você pode digitar esse atalho aqui que eu tenho de cabeça, que eu estou escrevendo aqui, wp2.p barra r, que é o que vai levar direto aos pedidos de restauro, né? E aí você pode fazer aqui o pedido clicando nesse botão aqui, inserir o novo pedido, você vai clicar aqui para fazer o pedido de recriação do artigo, né? Com sua justificativa. Ou você, eu posso também conversar com o administrador, eu acredito que eu conversando com ele, e isso é um caso de restauro imediato e eu me proponho a restaurar o artigo e criar essa eliminação por consenso para que isso possa ser melhor discutido. Eu não posso garantir que isso vai ser mantido como artigo, vai ser aceito como artigo, pois esse é o tipo de decisão que é uma decisão da comunidade, não tem um administrador, não tem a empresa, a Wikipédia, entre aspas, não pode decidir sobre isso, mas a comunidade pode ser convidada a discutir sobre se essa eliminação foi correta, se esse artigo deve ser mantido, se precisam novas fontes, se precisa melhorar o texto, isso tudo pode ser feito com calma, pode ser feito sem pressa, né? Com o intuito de manter o artigo, se o artigo for considerado confiável. Tá bom? Eu espero ter esclarecido, dando desculpa a forma rápida, um pouco sem muito critério de envio dessa mensagem de produção de vídeo, né?